Olá, começa mais uma edição do Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à divisão de comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ISALC aqui no campus da USP em Piracicaba. A nossa proposta é trazer toda semana para você um assunto relevante das áreas de cultura, cidadania, saúde, meio ambiente, sustentabilidade e falar sobre de que forma esse tema impacta na sua vida cotidiana. Hoje nós vamos falar sobre um projeto muito interessante nascido aqui em Piracicaba, é o projeto Pira no Clima e para falar sobre ele eu tenho o prazer de receber a Nara Perobelli, gestora ambiental formada aqui pela ISALC e que hoje atua junto ao Instituto Imaflora. Nara, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. Eu que agradeço, Fabiano, agradeço você e toda a equipe, é um prazer estar aqui. Nara, conta para a gente um pouquinho como é que nasceu a ideia do Pira no Clima e o que motivou essa iniciativa. Bom, o Imaflora trabalha com a área climática de forma direta, porque é óbvio, falar de floresta, falar de agricultura é falar de clima, mas de maneira direta faz oito anos e nós sempre tivemos uma atuação muito focada com mitigação, ou seja, com redução das emissões de gás de efeito estufa. E, por outro lado, nós também trabalhamos em Piracicaba desde 2012 com a iniciativa do Observatório Cidadão de Piracicaba. Então, na verdade, esse projeto, o Pirano Clima, foi um casamento entre a parte de transparência, participação, que nós sempre trabalhamos, e de climática, né, que também trabalhávamos mais a nível nacional. E aí foi um casamento super interessante das nossas áreas de políticas públicas e clima, que iniciou esse ano e está dando super certo. Agora, a iniciativa, Nara, ela é do Imaflora, mas a gente sabe que tem outros atores sociais envolvidos, outros parceiros, como é que tem sido o engajamento da sociedade local na proposta, nesse projeto? A gente sabe também que nós estamos num ano aí de, né, extremamente atípico, né, com todo esse distanciamento social gerado pela pandemia, mas como é que tem se dado essa dinâmica, essa mecânica do projeto, essas relações com parcerias nessa realidade que a gente vive esse ano? Sim, nós temos alguns parceiros, né, tanto municipais quanto nacionais, e o projeto parte dessa premissa da participação, né, para além dos parceiros, nós queremos que a sociedade de Piracicaba se envolva, né, então setor privado, público, terceiro setor, academia. E aí, óbvio que esse ano foi realmente atípico, né, então desenvolver um plano participativo dentro de um cenário, né, de pandemia de Covid-19 foi um desafio, mas que graças a esses múltiplos atores, né, acho que a gente conseguiu superar na medida do possível. Então, algumas questões nós tivemos que adaptar, obviamente, nós queremos, por exemplo, fazer oficinas, né, nas comunidades, tinham mais de 15 oficinas previstas, e elas tiveram que passar para online, e aí nós sabemos que nem todo mundo tem acesso à internet, então algumas entrevistas, enfim, dinâmicas foram feitas via telefone, outras pelo jornal, enfim, nós tivemos que nos adaptar a esse novo cenário, né, mas sempre partindo do pressuposto de que, sem a participação, nós não conseguiríamos criar um plano, né, que atendesse as demandas sociais de Piracicaba. Poxa, muito legal. Agora, vocês também contam com um parceiro, com um financiador externo. Fala um pouquinho sobre isso e de que forma isso viabiliza o projeto, né? Bom, o Imaflor, assim como várias organizações de sociedade civil, nós funcionamos metade por auditoria, então faz 25 anos aí que o Imaflor existe e que trabalha com auditorias florestais e agrícolas, mas também, de outro lado, nós temos os projetos, né, e é super importante, nesse momento a gente está em fase dessa nova captação, né, para a continuidade do projeto, é super importante esse financiamento imparcial, né, e ainda mais externo. Então, é totalmente diferente nós pegarmos um financiamento de Piracicaba para executar esse projeto. E a Oak Foundation é uma parceira, né, um financiador do nosso meio, do meio climático, e foram eles que trouxeram, inclusive, uma das questões mais importantes do nosso projeto, como essência, que é a questão de gênero. Legal, muito legal você tocar nesse assunto. Como é que isso se interrela... Para quem nos assiste e que não tem, né, conhecimento profundo dessas questões, como é que se dá essa interrelação entre a questão de gênero e essa questão climática? Bom, primeiro que no projeto nós tratamos a questão de gênero de maneira interseccional, que a gente chama, então, considerando gênero relacionado com raça, com classe, porque nós entendemos que, embora a mudança do clima seja, afete a todas as pessoas, assim como a Covid-19, nem todas são afetadas da mesma maneira. Então, é importante nós entendermos que tem alguns grupos que estão mais vulneráveis por questões sociais, né, as mulheres, população LGBT, é um desses grupos. E é importante também que, por isso, por serem mais afetadas, essas pessoas tenham um protagonismo maior dentro da superação da crise climática em que vivemos. Então, nós brincamos que tanto a mudança do clima quanto as desigualdades sociais são construções humanas. Então, é nossa responsabilidade também reverter esse cenário. E aí é muito importante explicitar, né, essa questão, um exemplo que eu sempre dou, que é muito palpável, é a questão da mobilidade urbana, que é uma realidade impreascável, testando as cidades brasileiras. Nós sabemos que a maneira como as mulheres fazem o trajeto de transporte público, coletivo, ou seja, ônibus, por exemplo, é geralmente diferente das dos homens. Quando os homens vão de casa para o trabalho, as mulheres, por conta das funções sociais que foram construídas ao longo de todos esses anos da nossa sociedade, elas precisam passar por mais pontos. Então, elas saem da casa, vão levar o filho para a creche, depois vão para o trabalho, saindo do trabalho, elas têm que passar no mercado, depois no hospital para visitar alguém que está doente e voltar para casa. Então, todo esse percurso, esse algo pouco explícito, ele expõe ainda mais as mulheres a situações como assédios, violências, e o aumento de temperatura que está diretamente relacionado. Então, uma mulher que usa o transporte público, ela está mais exata. E aí, quando eu digo que a gente precisa interseccionar com gênero e raça, é porque depende muito de onde essa mulher vem. É preciso olhar para o território de maneira genuína, para entender como as pessoas são impactadas pela mudança do clima. Muito legal. Agora, vocês têm trabalhado na elaboração de um plano, que vai englobar diversas iniciativas com perspectiva de aplicação local. Como é que anda essa questão? Como é que isso foi afetado por essa nova condição de distanciamento social? Ou vocês têm conseguido seguir o planejamento? Fala um pouquinho sobre o andamento da criação desse plano e o que ainda falta para que se consiga efetivamente implementar o plano a nível municipal, Nara. Legal, boa pergunta. Bom, então, já tiveram algumas ações, como eu coloquei aqui, que tiveram de ser alteradas, principalmente em termos de participação. O plano se constitui basicamente de diagnóstico, diretrizes e ações. Então, em termos de diagnóstico, nós fizemos três. Um sobre emissões de gases de efeito estufa, para entender onde que a poluição é maior e que emprascava. Descobrimos que é no setor de energia, essa questão de transporte está bem relacionada. Esse estudo foi um pouco mais fácil de fazer, porque era com dados, enfim, que já estavam disponíveis. Uma análise legislativa, que também foi importante nesse sentido, de saber o que Piracicaba já contempla ou não a nível climático. e uma análise de risco, que essa, sim, foi um pouco impactada pela questão da pandemia, porque nós temos, né, o risco é sempre uma vulnerabilidade versus uma ameaça. E teria sido super interessante nós irmos nas comunidades e entender quais são os problemas, né, que elas lidam em relação a enchentes, a ondas de calor, enfim. E, infelizmente, nós tivemos que fazer isso remotamente, né. Além disso, as diretrizes e as ações, elas são totalmente criadas a partir do diálogo com a sociedade Piracicabana. Então, para isso, nós fizemos quatro tipos, né, de espaços diferentes de participação. O primeiro deles foi os diálogos participativos, né, para a escuta e ampliação das vozes de mulheres, jovens, população LGBT. O segundo foram grupos de trabalhos perenes, e daí, enfim, tivemos bastante participação da Exau, que contribuiu muito, né, com esse processo. Então, grupos de especialistas que discutiram durante cinco encontros, né, esses temas. Tivemos também algumas reuniões temáticas como reforço, né, a essas, para qualificar as nossas ações e diretrizes. E, por fim, algo que é super importante para a gente foi a criação, né, e o desenvolvimento em conjunto com outros parceiros e pessoas de Piracicaba, de oficinas e espaços culturais. Então, nós tivemos um sarau climático com o pessoal da Batalha Central, tivemos uma oficina sobre justiça climática com a Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores. E todo esse processo, enfim, nos possibilitou amarrar esse plano, né, ele está sendo finalizado agora, a redação. Óbvio que é uma proposta, então, é uma proposta da sociedade civil, né, o Imaflora está conduzindo esse processo e nós queremos muito que ele seja incorporado, né, temos dialogado com o poder público e uma das questões mais importantes, um dos elementos mais importantes para que o plano saia e seja implementado de maneira participativa também e equitária, né, ou seja, considerando as questões de gênero, é a aprovação, a regulamentação e a aprovação, né, de uma comissão de mudanças climáticas que está prevista desde 2006 e que agora, a partir do nosso diálogo com a Prefeitura, ela está sendo alterada para então poder sair do papel. E isso é realmente algo importante para nós e que está indo para a votação na Câmara de Vereadores, né, a gente ainda não tem uma data de votação, mas com certeza seria um passo importante do município em direção à sustentabilidade. Muito legal. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos falando mais sobre o Pira no Clima com a Nara Perobelli. Não saia daí. Sabele, o salvamento nosso planeta está dentro da capacidade. Nós trabalhamos todos os problemas. Nós trabalhamos em todas as soluções. Muitas delas nós podemos fazer agora, e, por tempo, todas elas ajudam a economia. A crescimento da população está realmente diminuindo, e, por fim do século, vai ter falado. Nunca houve uma oportunidade melhor para tomar controle. O plano é evidente. Stop doing the damaging stuff. Roll out the new green tech and systems as they arrive. Stabilize the human population as low as we fairly can. Keep hold of the natural wealth we have currently got. And in 80 years time, we'll be past the worst of it. More than that, we'll have built a world with eternal energy, clean air and water. A stable, healthy world that we can benefit from forever. So, what's stopping us? This opportunity is out of sight. Each of us is blinkered by the demands of here and now. Big picture, long term, they're not in our field of vision. That must change if we're going to change. We now have the choice to create a planet that we can all be proud of. of our planet, the perfect home for ourselves and the rest of life on Earth. We have a plan. We know what to do. There is a path to sustainability. If enough people can see the path, we may just start down it in time. Some places are so special that they deserve to be known in all the world. Seja by your fauna, your flora, your culture or your model of development. These places receive the title of Reserva da Biosfera. Reserva da Biosfera Conceded através do Programa O Homem e a Biosfera da Unesco. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Assim, as Reservas da Biosfera são territórios reconhecidos pela Unesco. Com o título que atesta seu grande valor ecológico, econômico e social para toda a humanidade. Um dos requisitos para se obter esse título é saber conciliar a conservação da natureza com o desenvolvimento social e econômico. Atualmente, existem 686 reservas da biosfera, distribuídas em 122 países. No Brasil, existem 7 reservas da biosfera, que abrangem todos os biomas nacionais. Além do título, as Reservas da Biosfera são também uma forma de organização territorial, envolvendo governos e vários segmentos da sociedade, de forma planejada e participativa. Como? Uma reserva da biosfera é composta por um ou mais territórios, cada um com 3 zonas. As menores são as zonas núcleo, que são as áreas de conservação ambiental, já reconhecidas pelo governo. As zonas de amortecimento localizam-se no entorno das áreas núcleo. Nelas, podem ser realizadas atividades humanas de baixo impacto sobre o meio ambiente. E, por fim, as zonas de transição. Nelas, podem ser realizadas várias atividades agrícolas, urbanas e industriais. Uma reserva da biosfera pode trazer grandes benefícios para os produtores locais. Seja pela atração de investimentos públicos e privados, pelo elevado interesse turístico e pelos produtos e serviços que prezam pela natureza, cada vez mais procurados pelos consumidores. Na Alemanha, na França e na Itália, produtos como vinhos, queijos, carnes e sucos de reservas da biosfera são altamente valorizados. Para entender melhor esse modelo de gestão, visite o site da Reserva da Biosfera do Pantanal. Visite uma Reserva da Biosfera. Conheça experiências concretas e entenda melhor seu modelo de gestão participativa. Esperamos você lá! Estamos de volta com o Conexão TV USP. Hoje conversando sobre o Pira no Clima com a Nara Perobelli, que é do Imaflora. Nara, você falava ali no final do primeiro bloco sobre a questão dos encaminhamentos na perspectiva de tirar do papel, de efetivamente colocar em funcionamento esse plano a nível municipal. Deixa eu te perguntar, essa é uma iniciativa inédita ou nós já temos algo parecido em outros municípios que serviram de referência para o desenvolvimento do plano de Piracicaba? Sim, existem outros municípios já com planos climáticos em funcionamento, inclusive. E nós conversamos com alguns desses municípios e outras organizações que contribuíram para esse desenvolvimento dos planos lá para saber, para não ter que reinventar a roda. Então, para entender como nós desenvolvemos esse plano, como nós podemos envolver a sociedade, enfim. E dois municípios que nós tivemos mais proximidade durante esse processo de pesquisa prévio ao Pirano Clima foi Recife e Sorocaba, que são dois municípios referência nesse sentido climático. No caso, o que o Piracicaba tem de bastante inovador durante o desenvolvimento do Pirano Clima são as nossas duas premissas principais, a participação como um norte do projeto. Então, sem participação nós não entendemos que esse projeto seria possível. E o outro é a questão de gênero, que é uma questão que está iniciando o debate agora dentro da área climática, como juntar isso. Inclusive, a UNFCCC, que é o organismo da ONU responsável por essa parte de clima, ano passado publicou uma revisão sobre um plano de gênero para a área climática. Então, o nosso projeto já vem nesse sentido também atualizado e de acordo com esse novo plano, né? Que é um direcionador às pessoas que trabalham com o clima para incluir essa questão dentro das suas agendas. Muito legal. E vocês já têm emitido alguns desses boletins, desses relatórios das atividades, né? O que que já é possível divulgar? O que que já é possível informar para a população? E aonde a população pode ter acesso àquilo que vocês já têm levantado nesse processo de construção coletiva do plano? Nós publicamos, há dois meses atrás, nosso primeiro diagnóstico, né? Que vai fazer parte do plano, que é uma análise de emissões de gases de efeito estufa. Então, é bem interessante e recomendo ver, né? Nós temos cinco setores analisados em Piracicaba para entender onde essas emissões são mais críticas. E agora, semana passada, nós lançamos o segundo boletim, que é um relatório de pesquisa sobre o mapeamento legislativo que nós fizemos. Então, identificamos mais de 1.700 legislações de Piracicaba e olhamos para elas através de uma lente climática e de gênero para entender como elas podem contribuir para o plano. Então, nós não queremos reinventar a roda, né? Ou, enfim, nós queremos aproveitar aquilo que já tem de bom na legislação de Piracicaba e entender quais são as lacunas e oportunidades de melhoria para nós inserirmos no plano. Então, essas duas publicações já estão disponíveis no site do Imaflora e também nas redes do Observatório Cidadão de Piracicaba. E, em breve, nós lançaremos o terceiro diagnóstico, né? O terceiro boletim, enfim, que compõe esse diagnóstico, que é uma análise de risco socioclimático em que nós cruzamos as vulnerabilidades com as ameaças no município. E aí, super interessante que você perguntou por onde as pessoas podem se informar, porque a gente sabe e vem aprendendo ao longo desses meses de projeto que é importante saber como usar as redes sociais e os meios, né? Essa internet zona que nós temos. E, semana passada, nós lançamos um WhatsApp do Piracicaba. Então, é um grupo em que só os administradores postam para que as pessoas possam se atualizar sobre o projeto, enfim, ter materiais didáticos para falar sobre esse tema que pode parecer tão complexo. Muito legal, muito joia. Agora, para a gente encerrar, Nara, uma pergunta que não quer calar. O fato, né? A gente falou muito de distanciamento social e dos impactos no trabalho de vocês por causa da pandemia, né? E essa necessidade de distanciamento. Mas e o fato de nós estarmos também num ano de eleições municipais? Isso não colaborou, de alguma forma, ou prejudicou, de alguma forma, o trabalho do grupo em torno do Pira no Clima? Uhum. Bom, o nosso trabalho é independente, né? E é partidário. Mas, obviamente, é um trabalho também, né? Quando nós falamos de gênero, falamos de mudança climática, é um trabalho que tangencia a questão política, sim. Então, eu acho que durante... Todas as reuniões foram abertas, foram convidadas as pessoas da Câmara, da Prefeitura, porque nós entendemos a importância do poder público acompanhar todo esse processo. Tivemos algumas pessoas envolvidas, né? Durante esse desenvolvimento do plano. E aí, nós não fizemos uma incidência direta, não trabalhamos diretamente com as eleições, mas os nossos parceiros do Pira no Clima fizeram entrevistas sobre a Agenda 21, né? Com os candidatos. Então, lá, eles perguntam sobre a questão climática, para, enfim, que a população possa entender qual é o posicionamento, né? De cada um dos candidatos da Prefeitura em relação a esse tema. Mas, como eu disse, reforçando, nós não temos ligações, né? Então, para nós, nós seguimos o nosso trabalho, entendendo que era importante essa pauta ser discutida durante as eleições, e o Pira no Clima teve esse papel fundamental de levar a população, junto com a TV Unimap, né? Essas informações sobre a opinião dos candidatos em relação à questão climática. Legal! Inclusive, deixa eu aproveitar aqui a deixa danada para fazer uma propaganda. Se você ainda não assistiu, assista a série Agenda 21 nas eleições 2020. Lá, nós conversamos com todos os candidatos e candidatas à Prefeitura de Piracicaba, tomando como base a Agenda 21 do município, e a questão climática é parte importante, fundamental dessa série de entrevistas. Então, aí, nós teremos aí, partimos para o segundo turno. Se você ainda está em dúvida, confere lá, que vale a pena conhecer o que os candidatos pensam a respeito dessa questão. Agora, fechando parênteses, depois de fazer minha propaganda. Lara, quais são agora as próximas etapas para a gente encerrar a entrevista? O que vem pela frente? Quais são as próximas etapas para que o projeto avance? O que vocês estão vislumbrando, estão planejando para o decorrer dos próximos meses e do próximo ano? Bom, nós queremos finalizar o plano, toda essa redação que foi feita a muitas mãos. e, óbvio, é super importante, como eu reforcei aqui, que a comissão seja aprovada, regulamentada. Então, com certeza, esse momento em que a alteração no projeto da comissão foi para a Câmara é um momento decisivo para o Piracicaba dar esse passo em relação à agenda climática. e, para além disso, nós queremos que a prefeitura, enfim, o poder público se aproprie desse plano e, enfim, publique, né? Faça, obviamente, as melhorias que precisam ser feitas, mas que publique e implemente. E aí, para isso, reforçar da comissão é super importante, para que a gente tenha uma implementação participativa, né? Que envolva as pessoas, que envolva os diversos setores da sociedade. Muito legal, Nara. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. Eu que agradeço, Fabiana. E você que ficou mais interessado pelo assunto, extremamente relevante e que, com certeza, tem impacto na sua vida enquanto cidadão da nossa cidade, da nossa região, segue aí embaixo, você vê o link, né? O endereço do site do Imaflora, onde você pode ter acesso aos boletins que já foram lançados, também conhecer com um pouco mais de profundidade a proposta do Pira no Clima, assim como outros projetos do Instituto Imaflora. Eu agradeço a sua companhia, lembrando que tudo aquilo que nós produzimos no âmbito da TV USP e do canal universitário de Piracicaba é feito para você. Por isso, suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. Escreva para nós através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau! Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado. Sim, porque em vez de construir sabedoria, ele nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo que nos retira a fortaleza de alma, com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos, Senhor. Por favor, livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se nós não pudermos abrir a porta, mas temos ainda a possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva, Senhor. Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos, oh Senhor, livra-nos do vírus da comunicação vazia, que vem em doses massivas. Pois essa comunicação vazia se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio, do silêncio. Livra-nos, livra-nos, Senhor, do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender, oh meu Senhor, nós temos que aprender urgentemente o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor. Por favor, livra-nos do vírus das noites sem fim, pois tu não deixas de recordar que tu mesmo, oh Senhor nosso Deus, tu mesmo nos colocaste como os sentinelas da aurora. Tchau. 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 Tchau.